Fala rapaziada, beleza? Hoje vamos trocar uma correia dentada de uma Duster, motor 2.0 e 16 válvulas. Eu não tinha o kit de ferramenta, acabei pegando um na internet aí. 80 pila com frete e tudo. Esse daqui é o pino do 1.6, ele vai rosqueado, mas no caso aqui eu vou usar o 2.0. Ele vai no bujãozinho lá no fundo. E ele não tem rosca. Ele é normal, é só encaixado. É só inserido. Tem um chanfro na bolacha do verobrequim e ele encaixa nela. Bom, depois eu encaixo de novo. E os comandos aqui é a mesma ferramenta do 1.6. As meia lua menor para cima e a parte da meia lua maior para baixo. Encaixou ali, beleza. Agora o procedimento aqui, soltar a polia do verobrequim. Eu vou soltar com a pneumática mesmo. Chave 16 ali, se não me engano. E já voltando. Então, rapaziada. Falei errado para vocês. É chave 18 que vai aqui para soltar, tá? Soltei com a pneumática. Soltei a capinha de plástico aqui também, ó. Vai 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Cabecinha 8. Aqui. O bojãozinho que é onde vem ser a ferramenta lá da parte de baixo. É esse aqui, ó. Cabeça torque aí, 16. E para facilitar a visão aqui, ó. Aqui vai aquela... Essa proteção aqui de alumínio. Dentro dela aqui vai duas porquinhas 3, ó. Olha, naqueles prisioneiros ali, ó. Aí fica melhor para a gente ver lá embaixo, lá, né? Onde vai a ferramenta lá. A parte aqui do... Da polia aqui, né? Até chegar nela. Tem que tirar essa capinha de plástico que vai aqui. Essa proteção. É só encaixar. E... Retirar essa barrinha de reforço aqui, ó. Aí já fica bem na cara da polia. Retirei a polia ali, ó. Ela fica... O ponto dela, a chaveta não fica 100% para cima. Fica entre esse... Esse gomo e esse gomo aqui. Vamos dizer que fica mais ou menos uma hora. Reto para cima, meio dia. Uma hora da tarde ou da manhã. Beleza. Agora... Capa retirada. Tudo retirado aqui embaixo. Essa capa de cima aqui é junto com o suporte do motor. Eu vou calçar o motor com um bom e velho toco embaixo. Vou baixar o elevador para calçar o motor. E vou retirar aqui o suporte e as capas de alumínio que vai aqui em cima. E já retornamos, hein? Capa de alumínio aqui. Tirar esses... O suporte. Tirar esses três parafusos. Tem mais dois, três aqui em cima. Já só o suporte. E depois tem que ter essa capa de alumínio. Mais uns parzinhos de parafusos ali. Clipe, né? Vamos retirar os nossos poucos aí. Aqui atrás eu esqueci de mencionar, mas eu tirei os tampãozinhos, né? Os tampãozinhos a gente não reutiliza. Faz um furo no meio e tira. Depois coloca dois novos. É isso aí. Logo que vamos. Então aqui, galera, eu tirei aquela capa de alumínio, o suporte do motor. Esse motor aqui aparentemente foi lavado, carro de garagem, né? Tá meio enferrujado as coisas. Vou desmontar esse kit aqui. Vou dar uma lavadinha com desengraxante aqui. Passar água. Secar. Pra receber o kit novo, né? Vou mostrar pra vocês aqui a capa de alumínio que eu retirei. Aqui é o produto 500 Corre, aí. Tercapa, solopan. Acaba com tudo, né? Aqui no caso aqui vai duas porcas, 13 aqui. 1, 2, 3, parafuso, cabeça 13. Aqui é o coxinho do motor. Estouradaço, ó. Esse aqui. Passei pro cliente, né? Vamos ver se vai substituir, né? Tomara que sim. É preciso. Isso aí. Vamos desmontar o kit aqui agora. Já retornamos. Então aqui, galera, lavei as capinhas aqui, né? Esse daqui que ficou meio manchado um pouco. Tem um preto ali que não quer sair. O produto não tira. Esfrega, esfrega e não sai. Nem na mão. Não sei o que que é. Mas tirando o manchadinho, ó. Limpo, limpo, limpo. Saiu tudo daquela crosta. Vou mostrar pra vocês aqui. Tensor. Tava fazendo barulho. Vamos ver se eu consegui. Com a mão é complicado, né? Deixa eu... Vou tentar equilibrar aqui. Vou girar aqui. Não sei se tá aparecendo, mas... E tá com joguinho. Escuta o barulho. Ó o leite de apoio. Tá até bom, mas... Vem um novo no kit. Correia. Já vi melhores. Cabeçoteiro adora, né? Uma correia assim, hein? Nossa, na estrada daquela arrebentada. Quer parar? Já moeu meio mundo. Então aqui o motor eu dei uma lavadinha. Dei tudo aquela contaminação que tinha, né? Tudo sequinho ali agora. Então vamos começar a montar a correia. Então aqui, galera. Já coloquei a correia num lugar aqui. O que que eu faço pra encaixar essa correia? Que ela é meio chatinha de encaixar. Eu monto primeiro sem o rolete. Daí lá no lugar eu coloco o rolete e parafuso. Como é que eu faço aqui? Como aqui tá tudo travado, tudo certinho. Eu solto essa polia aqui, ó. Ela é uma polia louca, né? Não tem chaveta. E passo a correia sentido anti-horário, vamos dizer. Encaixo lá no... No vira. Põe ela bem esticada aqui, ó. Passo por aqui. E faço ela vestir aqui, ó. Por que que eu deixo sem a correia? Sem o parafuso solto aqui? Porque na hora que eu tensionar aqui, ó. Ó. Ela vai girar ali e vai casar certinho a correia. Agora eu vou colocar esse rolete aqui. Deixa eu deitar aqui pra nós. Colocar o rolete. É meio chatinho de colocar também. Só um pouquinho. Olha lá o lugar que ele vai lá, ó. Então aqui a gente faz assim, ó. E vai com paciência, vai rosqueando. Cuidado pra não entrar rosca torta. Olha lá. Olha lá. Depois eu dou o aperto final com a chave. Vou encostar só com a mão aqui pra mostrar pra vocês. Aqui agora, eu vou tensionar a correia. Sentido horário, tá? É o tensor aqui de trabalho. É uma Allen 6 que vai ali. Eu vou tensionar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tensionei. É sentido horário, tá? O tensor. Então você vai pegar a Allen 6 e vai rodar sentido horário. Segura. Chegou naquela marquinha ali, ó. Vai ter uma marquinha lá. Um piquezinho no rolamento, ó. Ele tem que casar com aquela cavinha ali, ó. Chegou ali. É a tensão, certo? Você aperta, né? Segura. Deixa fixo o Allen 6. E aperta com a chave 10. E tá tensionado. Aí vai apertar a polia. Pra apertar a polia, eu uso a ferramenta medonha, ó. Deixa eu voltar aqui. O que eu fiz? Eu tenho um cabo de força, né? É um PIDO 18 ali. E eu tenho esse gancho que eu fiz aí. É tipo um Y, né? Que eu apoio ali no meio da polia ali, ó. E faço o aperto. Nunca faço o aperto com a ferramenta segurando lá. É contando com a segurada só da ferramenta. Que aqui você vai quebrar o comando. Quase de certeza, tá? Ou entortar a ferramenta. Beleza? Vou acabar de dar o aperto aqui. Aí o procedimento eu vou dar seis voltas no motor completo. E vou encaixar as ferramentas pra ver se vai encaixar normal. Aí galera, dei seis voltas completas no motor. Já coloquei as ferramentas pra conferir, né? O pino ali embaixo ali, ó. Entra folgadinho. Não sei se vou conseguir filmar lá. Mas deixa eu tentar dar um zoom aqui. Olha lá. Entra na mural, ó. Ó. Aqui tá minha ferramentinha de ponta aqui. É uma marquinha capeta, tá, gente? É uma marquinha que nem sei que marca que é. Mas encaixou certinho. Pelo meu ver aqui, ela poderia entrar mais no comando. Tá? Ela poderia entrar mais no comando. Ela ficou muito na pontinha. Mas tá batendo. O que eu acho que eu vou fazer aqui pra entrar mais. Futuramente eu vou cortar esse aqui, ó. E soldar direto. O que que eu vou fazer? Eu vou usar o carro, o próprio carro, pra cortar. Vou parafusar aqui. Encaixar no comando. E dar um pinguinho e solto. Depois eu solto por fora, entendeu? Mas é, tá encaixando na mural. Lá atrás ela entra um pouco mais, ó. Beleza? Tá isso aí. O carro tá no ponto. Agora vamos começar a montar as capas plásticas e os de metal. O coxinho vai ficar pra amanhã cedo. Que foi encomendado. Não tem aqui na cidade. Opa. Mas já dá pra ligar o carro, né? O carro motor apoiado ali eu já vou ligar e mostrar pra vocês ele funcionando. Beleza? Aí galera, quem já tá funcionando aí, ó. Só vou ficar pendente agora o coxinho, pra chegar amanhã. Mas o motor já tá funcionando aí. Tá calçado com o toco embaixo, né? Substituir os tampãozinhos, né? Coloquei dois óculos. Isso aí. Serviço de troca de corredentado já tá quase concluído. Só falta o coxinho do motor aí. Então galera, pra encerrar o nosso vídeo aí, ó. Já estamos no outro dia. Chegou o coxinho novo, ó. Fornecido pelo cliente. O carro já tá em temperatura de trabalho. Já ligou a venteia algumas vezes. Deixei ele aqui funcionando, né? Pra monitorar. Serviço concluído. Tudo montado. Só descer do elevador. Como de praxe aqui, peças velhas guardadas, né? O que o cliente quiser fazer com elas depois. A critério dele. Se quiser jogar fora, guardar. Pra estar tudo aí. Isso aí galera. Encerrando mais um vídeo por aqui. Espero ter ajudado alguém aí. Se gostou deixa um joinha. Fortalece o canal. Se inscreve no canal aí. E vamos que vamos. Até mais.